Bom dia, pessoal! 9h45 da manhã, começando mais um vídeo aqui na rodoviária de Goiânia. Primeiro aí, esse Sidão Turismo desembarcando... Sidão Turismo com Rogério Maciel desembarcando de Esperantina no Tocantins para Goiânia via Imperatriz, no Maranhão. Aqui um Corros Bahia para Goiânia, da Catedral. E aqui um Brasília à Goiânia, da Real Expresso com Rápido Federal. E aqui nessa parte é o terminal bem cheio. Ali, mais para frente, a gente vai ter, então, alguns embarques ocorrendo. Aqui, então, esse carro da Rápido Federal partiu às 14h15 de São Paulo para Parauapebas e está passando aqui por Goiânia em trânsito para embarque e desembarque. A plaquinha desse Rápido Federal indica a serviço da Expresso Transporte, então, essa linha São Paulo para Parauapebas do Grupo Guanabara. Goianésia vai finalizando aí o embarque intermunicipal para Jussara, com conexão para Cocalinho no Mato Grosso. E aqui é o satélite norte, embarcando uma linha bem longa aí, de Goiânia para Guarantã do Norte. Não, não é tão longa. Então, eu pensei, então, aqui para o estado vizinho de Mato Grosso, a partir aqui de Goiás. E é ali um Goiânia-Brasília do Flixbus com o satélite norte escondido ali no canto. Então, aqui vai embarcando também satélite norte, mas aí parceria com a Flixbus Goiânia para Brasília. E aqui vai estacionando o veículo da Montesbelos, sem o letreiro ligado. Está aqui um Entran, vai desembarcando Irecê para a Aparecida de Goiânia. Parece que partiu às oito da manhã de ontem de Irecê, no interior baiano. E aqui, Goiânese de Americano do Brasil para Goiânia. Já terminou aí o seu desembarque. Essa parte aqui bastante cheia no momento. E aqui vai desembarcando o Grupo Guanabara, Belém-Goiânia. Aí, possivelmente, serviço da Expresso Transporte. 18h45, talvez de anteontem. Enquanto isso, Goiânese de Americano do Brasil já vai dando aqui sua ré para a entrada, aparentemente, de um gípse com catedral. Ali que está aguardando a saída desse veículo, então. Nesse horário que tem muita chegada, muita partida acontecendo. Isso mesmo, o gípse com catedral ali atrás. E esse aí fazendo sua acrobacia para poder sair aqui do terminal, nesse horário de pico dos desembarques. Enquanto aqui vai ocorrendo, o desembarque está em Trã. Então, de Irecê para Goiânia. Já chega aí o gípse com catedral. São Paulo para Goiânia. Enquanto aqui vai dando desembarque, então, Belém-Goiânia, operado pelo Grupo Guanabara, com linha oriunda da Expresso. Então, vamos lá. O terminal é bastante cheio nesse momento. E ali vem chegando um útil do seu embarque. Até que o Rápido Federal vai finalizando esse seu embarque também, nessa linha em trânsito São Paulo para Oapelas. Então, ali um Real Expresso intermediário sem o letreiro ligado. E ali mais à frente, Goiânia-Brasília, com o carro da Última. Está embarcando aqui no momento, na verdade, Sinop, no Mato Grosso para Brasília. Uma linha em trânsito vem chegando aqui para um embarque. Então, esse carro da Última, na linha Sinop Brasília, serviço da Expresso Transporte, adquirido aí pelo Grupo Guanabara. Enquanto ali, dois outros embarques, também no Grupo Guanabara, vão ocorrendo. Sendo um deles na linha São Paulo-Paraoa-Pébas. E esse do meio aqui é que eu não tenho a informação. Bom, já tinha que trabalhar um pouquinho de nada. Bem congestionado aqui, mas São Paulo-Paraoa-Pébas está quase partindo. Está ali ainda com gente por embarcar. Vamos ver. Ainda vai ficar mais um pouquinho pelo jeito. Acho que agora vai. E ali, aquele intermediário com o letreiro desligado. E ali já tem o outro Real Expresso, o Rápido Federal, aguardando para entrar. E ali, então, saída 18 horas, desembarcou agora de Anópolis. Para Goiânia, acabou de chegar aqui, acabou de desembarcar. E agora, o motorista vai para o seu descanso. Enquanto isso, esse outro Rápido Federal vai saindo ali, espremidinho. Gipsy, ali no fundo, também desembarcou São Paulo. E aqui, então, o pessoal vai embarcando nesse Real Expresso. Terminal aí, bem cheio no momento. Esses vários embarques, tanto de linhas em trânsito, quanto de linhas começam aqui, ocorrendo aqui em Goiânia. Lá no fundo, um Goiânese, útil aí circulando também, aquela torre. Rápido Federal, outro Real Expresso aqui, que no caso é o Brasília, que eu estava em dúvida, sendo determinado. Lá no fundo, o Expresso São Luís, um caminhão também de entrega. E o Catedral, que desembarcou São Paulo. Tudo isso, nesse momento aqui, ocorrendo em volta dessa torre aqui da rodoviária. Essa grande torre aqui, não sei se é uma caixa d'água, por onde eles circundam. E acaba virando um Expresso de balão, de rotatória, né? Ali já vai outro Real Expresso entrando para o seu embarque. E ali também saindo o outro de Anópolis, já vindo para cá também. Parece que no caso são dois veículos para Brasília, talvez por isso um deles, ele sempre tem um letreiro ligado. Então, dois veículos embarcando aí para Brasília, no grupo Guanabara. Aí no momento, nesse percurso de aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas, 200, 210 quilômetros de extensão. Ró de Rotas, São Paulo, Barra do Garças, passando em trânsito aqui por Boiânia. Fazendo sua manobra já partindo aqui do terminal. Ali também na área dos semi-urbanos, no Araguarina, vai dando sua ré. Lá de São Paulo, Barra do Garças, da Ró de Rotas. Segue então sua viagem aqui. Outros dois veículos, São Ró de Rotas e Guanabara. Sendo que o Guanabara ali, parece que o destino a Natal, ainda está aí no auge do seu embarque. Ró de Rotas também. O motorzinho, então, vai ser desvendido do nosso Guanabara. Enquanto ali, outro Ró de Rotas vai se dirigindo também à saída do terminal. Está aqui o Guanabara, embarcando com destino a Natal. Então, com a saída às 10 horas, Goiânia, Natal, via Catolé do Rocha, da Guanabara. Então, está ali Ró de Rotas, embarcando de São Paulo para Belém, no Pará, em trânsito aqui em Goiânia. São Paulo, Belém do Pará, embarcando aqui. Um momento. Aqui vai um G6 da São Luís, sem indicação do destino, embarcando. Enquanto aqui, bem do meu lado, vem chegando reunidas de Palmas para Porto União. Então, aí acaba de chegar para o embarque reunidas de Palmas para Porto União, em Santa Catarina. Vai abrindo já o bagageiro aí, esse LB. Enquanto ali, do seu lado, vai embarcando o São Luís G6 aí, sem a identificação do itinerário. Aqui, Liderança, embarcando de Goiânia para Belém do Pará. Já vai quase saindo aí o veículo, então, da Liderança. Fazendo sua manobra. Marcou o polo G8 aí, da Liderança, horário de 10 horas, Goiânia, para Belém do Pará. Vim Imperatriz do Maranhão. Ali, outro Liderança já aguarda para vir daqui a pouco aqui para o boxe. Esse já é o Parauapebas, no Pará. Enquanto aqui, a reunidas vai, então, procedendo o seu embarque para Porto União, em Santa Catarina. E aqui, então, o pessoal vem aguardando para o Apebas chegar para o seu embarque. O veículo que já vai se dirigindo. Aqui é o boxe de embarque. Xavante chega aqui para o seu desembarque de Ituiutaba, no Pará. Itaituba, Itaituba, no Pará, para Goiânia. O Liderança já vai abrindo seus bagageiros, procedendo ao desembarque de Itaituba, Goiânia, da Xavante. Esse veículo que é impulsionado aí por um motor Scania, no caso. O Liderança já vai abrindo seus bagageiros, procedendo ao desembarque de Itaituba, Goiânia, da Xavante, 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 Goiânia, da Xavante. Parte aí o Reunidas, então, com destino a Porto União, Santa Catarina. Enquanto aqui vão ocorrendo dois desembarques desse outro lado. São três desembarques, o Xavante, já registrado, mais um Road Rotas e um Rápido Federal, o Grupo Guanabara, também desembarcando. Foz do Iguaçu para Goiânia foi o serviço aí do Road Rotas, enquanto o Rápido Federal, mais aqui à frente, saiu às 22h15 de Santos, com destino aqui à Goiânia. Só confirmar se é isso mesmo, via Caldas Novas, porque eu achei muito tarde a saída dele para estar aqui agora, meio-dia, meio-dia e quinze. Agora sim, meio-dia e quinze aí faz mais sentido. Enquanto aqui, então, Foz do Iguaçu, Goiânia, da Road Rotas, vai desembarcando aqui no seu destino final. Satélite Norte vai embarcando aqui, Goiânia, para São Luís, no Maranhão. E aqui o Catedral vai embarcando Brasília, a Goiânia e a Taguatinga, com esse cantinho aqui bem cheio no momento. Aqui desembarcou esse Montes Belos, esse micro-ônibus, já vai seguindo, está manobrando, né? E aí, esse micro-ônibus, então, da Montes Belos, aqui, vai para trás dele. E São Luís também desembarca aqui no terminal. Esse micro-ônibus fez a linha Fazenda Nova para Goiânia. Enquanto ali, o Expresso São Luís, talvez uma linha em trânsito, passando aqui por Goiânia. E aí, um catedral finalizou seu serviço, Brasília para Goiânia, via Taguatinga. E vem chegando ali outro catedral, ainda, possivelmente para o desembarque. E aqui, esse total, Campo Grande para Brasília, vem em trânsito desembarcando aqui em Goiânia. Ali, o São Luís realmente está sem indicação do letreiro. E o catedral, efetivamente, vem chegando para o seu desembarque. Lá, o fundo da quarta plataforma de desembarque. E aí? Hoje, o tempo todo ele diz, étaa que se está gravando. Enquanto ali, o mesmoż — umas puertas, álínio em Styямina de samples. O segundo lugar, que vai buscar é três déc optics e desde 10 metros. Emitedim aqui, é? Tira-feira a Café Moratamente. Tira-feira a partir de prochainsis anos. Tira-feira. Tira-feira. Tira-feira a sponsor. Entreos钱 do grupo. Tira-feira a noises, Tira-feira aoührt. Então, Tira-feira a 342-º. Desembarcou aí Fazenda Nova e vai seguindo para a garagem, enquanto aqui inicia o seu desembarque catedral. Campo Grande Brasília, da Total, vai dando ré aqui, daqui a pouco vai lá para a parte dos embarques, continuar sua curta viagem entre Goiânia e Brasília. Daqui também vai dando ré esse Expresso São Luís, o Goi está só pedindo para ele esperar um pouquinho, esperou, foi Total, e agora sim o Expresso São Luís vai, isso, e aqui esse catedral atrás dele é um São Paulo a Natal, passando em trânsito aqui por Goiânia, e com alguns desembarques ocorrendo. Então aqui no momento uma linha não identificada da catedral e mais esse São Paulo Natal, que vai finalizando aí o seu desembarque. Rô de rotas aí com os compartimentos de bagagem bastante cheios, vai prosseguindo a sua linha São Paulo a Belém do Pará, em trânsito aqui em Goiânia. Mais uma imagem aí dele. Enquanto isso esse Marli embarca um intermunicipal para Alto Horizonte. Então Alto Horizonte da Marli embarcando aqui, uma linha intermunicipal. Aqui o Rô de rotas ainda vai embarcando alguns passageiros, enquanto o de trás também um veículo com destino para Belém. Aqui no semiurbano, vai desembarcando então Paraúna, de Pós-Silândia. E ali também veículos indo para Anápolis e para Inhumas, a partir aqui de Goiânia. Embarca e desembarca. Esse Paraúna acabou de chegar e agora vai embarcando então novamente para Pós-Silândia. Enquanto ali Goiânia-Nápolis e Goiânia-Inhumas vão embarcando. E aqui também alguns desembarques. Estou correndo a partir de Pós-Silândia para Goiânia. E esse G6 da São Luís vai desembarcando São Simão para Goiânia, na linha intermunicipal aqui em Goiás. Real Expresso com o Grupo Guanabara e Botirama, Goiânia, 15 e 45. e na linha intermunicipal aqui em Goiânia. e aí 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 Enquanto isso, vai dando ré esse Redil, cuja linha não está identificada, mas que eu já filmei em outras oportunidades aqui em Goiânia, junto com o Sidão, Redil Transportes, então. Terminou aí seu desembarque. E aqui, lentamente, vai iniciando o desembarque do Guanabara, Real Expresso, Ibotirama, na Goiânia. Marli, Goiânia, para Porangatu, no horário de meio-dia, vai embarcando aqui, acho quase finalizado seu embarque. Ou ainda não iniciado, né? Ainda não iniciado, porque são 11 e pouco ainda. Expresso São Luís, Monti Vidiu, em Goiás, para Goiânia, uma linha intermunicipal operada por esse micro-ônibus Volare, vai desembarcando aqui no seu destino final, Goiânia. E nesse veículo, olha só, as bagagens dos passageiros ficam na parte de trás, como se fosse um automóvel de passeio. E aqui vai um elogio, ao menos a parte de programação visual da São Luís. Essas linhas que eles anunciam realmente estão batendo com o letreiro, estão batendo com efetivamente servido pelo carro no momento. Então aí, Monti Vidiu, Goiânia, 90 reais pelo Expresso São Luís, uma linha intermunicipal. E realmente o que anuncia é o que aparece no letreiro. Aqui vem chegando o Guanabara para o seu desembarque. Enquanto prosseguem aqui na plataforma, esse Expresso São Luís, micro-ônibus, e outro Expresso São Luís, um G6. E aqui o Guanabara vai desembarcando Fortaleza, na Goiânia. São José. Vai aqui, dando embarque. da linha de Goiânia para Campos Belos, operando aí um veículo, salvo engano, de motor dianteiro, olha só. E aqui vai desembarcando um Irizar da Rode Rotas, a serviço da aviação estrela, bem como ali na frente um Nacional, o grupo aí da Gontígio. Mas já vai fechando sua porta aí o Irizar da Estrela. E vai dando sua ré. Enquanto aqui desembarca um Nacional. Nacional 12930. Partida às seis da manhã de Porto Seguro para Goiânia. E aqui chega um veículo da Marcondes, aproveitando a pintura aí da Chavante. Está escrito de Xinguara para Goiânia, deve ser o oposto, Goiânia e Xinguara então. Esse Marcondes aí para Xinguara já com bastante coisa no bagageiro no momento que foi aberto. E aí começam então os embarques dos passageiros. E aqui do lado, o São José. Tem bem pouquinha gente embarcando e já quase partindo. Ali tem uma união para o Irapuru, com liderança ali também para o norte do país. Matriz, desembarcando Rio Branco no Acre para Goiânia via Porto Velho, Ariquemes, Ponte de Lacerda, Cáceres, Cuiabá, Barra do Garças. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.